Os melhores stories da Virginia Fonseca, da Samara Pink e da Margarete, porque hoje à noite está acontecendo a inauguração do novo escritório da Winpink e a Virginia Fonseca escolheu um look, um look transparente gente, olha só o look da Virginia Fonseca e a Samara Pink preferiu um look mais básico, mas muito chique, o Zé Felipe também, olha só, está todo bonitão agora a gente vê um pouco da inauguração da Winpink e a Virginia Fonseca apostou em um salto super gigante para ir a essa inauguração e ela contou que sempre que a sorte as procurou, sempre as encontrou trabalhando e trabalhando muito, primeiramente Deus, depois o trabalho, elas são muito dedicadas ao trabalho da empresa a Samara Pink super bonitona, a Margarete também super linda, mostrando aqui os detalhes do novo escritório da empresa da Virginia Fonseca e da Samara Pink e os produtos também estão ali, bem pertinho do povo, né, para o povo ver olha só que bonito, muitos detalhes em rosa, parece até um shopping muito lindo mesmo cada detalhe, a Virginia Fonseca e a Samara estão de parabéns e para mais conteúdos da influenciadora Virginia Fonseca do cantor Zé Felipe e das Marias se inscrevam no canal Loucos por Stories